A alimentação tem sido das principais preocupações da mulher durante a gravidez, visto ser necessário cuidar da dieta para a saúde da futura mãe e do bebê. Alguns produtos passam a deixar de fazer parte do cardápio e outros geram dúvidas. Entre estes está o café. Ouvi a falar de que uma mulher não pode tomar café com gravidez, porque senão a gravidez sai, faz mal. Uma pessoa que está grávida, eu aconselho não tomar café, porque aí pode haver aborto de gravidez e ainda pode perder muito sangue. A mulher grávida não pode consumir o café durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre, porque a barriga ou o bebê pode interromper-se, pode causar um aborto espontâneo. Mas, afinal, qual é a verdade sobre o consumo do café durante a gravidez? Em quantidade muito grande, o café pode provocar abortos em mulheres com menos de 3 meses e também pode provocar nados mortos e também partos prematuros. Isso está descrito também, já está a falar sobre isso. E também tem um efeito no crescimento do bebê. O bebê não cresce normalmente para a idade fetal, o tamanho do bebê e a idade correspondente no desenvolvimento dele na barriga da mulher. A médica Fátima Abacassamo prossegue. Há uns outros efeitos muito importantes também que são descritos, são dois. É que o ferro aumenta a secreção gástrica. E o aumento da secreção gástrica está ligado ao refluxo, que é o fato da mulher ter a comida a voltar. Isto é um efeito que se observa muito na gravidez. Então, isto é um sintoma que pode agravar na gravidez e dar o incômodo da mulher. Outro efeito também que está descrito é que o café em excesso afeta a absorção do ferro. O ferro é um micronutriente muito importante na mulher. A mulher precisa de quantidades maiores de ferro para o feto. Embora o consumo de café em quantidades reduzidas possa não ter efeitos colaterais durante a gravidez, a médica recomenda. Obviamente que o melhor seria evitar o café, mas neste caso que me está a descrever, sim, que não está comprovado, não vi nada descrito, que em quantidades menores dessas recomendadas apareçam efeitos colaterais, efeitos adversos na mulher ou em relação à gravidez. E também sempre pode cheirar e não tomar. Bem-vindo.